MESTRE DO COD Eu já joguei um pouco e vou passar a minha opinião para vocês Lembrando que é minha opinião Então cada um tem a sua opinião Vou estar passando a minha opinião sobre o que eu estou achando do jogo agora Lembrando também que vai ser baseado na nova geração Especificamente o Play 4 Que no caso é a plataforma que eu estou jogando o jogo E essa gameplay de fundo é no Playstation 4 Então é baseada nisso Se você joga na antiga geração Não se preocupe que também terá opinião sobre a antiga geração Mas hoje aqui mesmo é mais sobre a nova geração O Play 4 Que é a plataforma que eu estou jogando Bom, antes de começar Eu queria pedir para você que está vendo esse vídeo Pela primeira vez no meu canal Não se esqueça de clicar no botão Inscrever-se aí embaixo É muito importante porque além de você estar me ajudando No crescimento do canal Você também vai estar recebendo todos os conteúdos de Black Ops 3 Que eu estarei trazendo aqui para o meu canal Como eu falei, tanto da geração passada quanto da atual Se você está em dúvida de comprar para a antiga geração Está afim de ver gameplays? Fique ligado no canal porque vai ter gameplays comparativas também Bom, galera, vou falar um pouco sobre a minha opinião aqui do jogo Minha primeira opinião, cara É que o jogo está bom Sério Faz tempo, galera, que não lançam COD Que realmente dá vontade De jogar, cara O jogo está bom Os jumps que tem no jogo Não está igual na W Está muito diferente, cara Muito diferente mesmo Está pesado Tipo, parece que você está pesado para dar os jumps É lentão, tá ligado? Não é aquela pulação para um lado e para o outro Igual o que era no AW Dificilmente alguém te irrita Ficando pulando para um lado e para o outro, cara O jump é mesmo mais para movimentação Do que ficar Do que tu usar para a Grand Fight, né, cara E, galera O grande problema, cara Como vocês estão vendo nessa gameplay Se vocês prestaram bem atenção Vocês estão vendo que a gameplay está lagada Isso aí não é do vídeo, tá, galera? Isso aí é do jogo O servidor do jogo está ruim, cara Tem hora que o ping está 30 Aí do nada sobe para 400, cara É impressionante, cara Como que o servidor está ruim Como vocês podem ver Não é lag da conexão, né, cara Que normalmente é o que acontece É a conexão do cara ser ruim Aí o jogo fica lagando Mas como vocês podem ver Estou 4 barra Mas é problemas no servidor mesmo, né, cara Porque do nada está bom Aí do nada está ruim Mas a Triarch está dando atenção para isso, cara Direto eu vejo lá no Twitter deles Eles falando que soltaram um update No servidor, né Que não chega a ser uma atualização Eu não sei bem explicar para vocês como que é Mas eles fazem alguma coisa no servidor lá Que melhora, cara As duas vezes que eu vi eles fazendo isso A conexão melhorou sim Mas depois volta O lag volta, cara Eu não sei Deve ser Pelo menos é o que eu acho, cara Que é o seguinte, galera As pessoas Tem poucas pessoas jogando o jogo, né, cara Por causa do lag Muitas pessoas param Na verdade tem muitas, né, cara Lançamento do jogo tem muita pessoa jogando Mas no caso tem poucas pessoas jogando Por causa do lag Aí eles arrumam o servidor Fica bom Aí a galera começa em massa Voltar a jogar E faz com que os servidores Sobrecarregue de novo E faça voltar o lag, cara Pelo menos É minha opinião Sobre o que está acontecendo aqui, cara E galera O jogo tá 10, cara O jogo tá demais Sério, velho Como eu falei Faz tempo que eu não Que o jogo aí Que não me dá tanta vontade De jogar quanto Black Ops 3 O jogo tá demais, demais, demais O gráfico do jogo Tá muito bonito O áudio do jogo Cara, tá muito bom Você consegue escutar Os passos dos inimigos Eu tenho aquele headset 7.1 da Sony Que ele é muito bom, cara Pra escutar os passos do jogo Eu consigo escutar nitidamente Da onde que tá vindo os inimigos O jogo tá 10, cara O jogo tá 10 Depois que eles arrumarem a conexão Com certeza aí, cara Eu vou me divertir bastante Com o Black Ops 3 Cara, não tenho o que falar do jogo, cara Eu espero de verdade Que eles dêem atenção aí O trailer costuma dar bastante atenção No jogo, né, cara Então eu espero que mais uma vez Eles dêem essa atenção devida E consiga arrumar os servidores, cara Que normalmente, galera Quando lança o COD Os servidores sempre tem problemas, cara Não tem jeito O único COD, cara Que eu acho que o servidor Começou bom desde o começo Foi o COD que a galera Não gosta muito, né, cara Que é o Call of Duty Ghost, cara O Call of Duty Ghost Acho que desde o lançamento O jogo já tinha conexão Excelente, cara Que na minha opinião A conexão do Call of Duty Ghost Mesmo o jogo não sendo Um dos melhores CODs A conexão do Ghost Realmente é muito boa, cara Imagina, velho O Black Ops 3 tá top Imagina o Black Ops 3 com a conexão do Ghost Carai, velho Ia ser uma delícia, velho Eu espero então Que eles estejam arrumando aí A conexão do jogo E outra coisa que eu tenho Pra relatar É vocês tão vendo aí Essa aqui O que eu morri agora Pra camper, cara Velho, no Play 4 Tem muito camper Gurizada Impressionante, cara Eu já reclamava dos camper Antes de lançar o Black Ops 3 No Ghost, cara É impressionante como no Play 4 Tem camper, velho Não sei porquê Digam aí se vocês também Estão sofrendo para os campers, cara É impressionante como tem camper Nesse jogo Mas o jogo tá 10 O jogo tem tudo pra ser Um excelente COD Vamos torcer aí Pra eles arrumar logo A conexão Pra que a gente possa Se divertir Com o game, né galera E eu queria saber também Galera Da opinião de vocês, tá Se você aí Joga no PC Que é a plataforma Que eu não tenho O Black Ops 3 No Xbox eu também não tenho Mas eu considero O Play 4 O Xbox Basicamente a mesma coisa O jogo, né cara Já que é a nova geração Eu queria saber Da galera do PC Como é que tá o servidor E queria saber também No Xbox, cara Se você joga no Xbox Comente aí Como é que tá o servidor Se você está conseguindo jogar Tem uns inscritos Do Xbox Que falaram Que tá liso No Xbox, cara Isso aí É devido, galera No Play 4 Tem muito mais Pessoa que no Xbox Cara Isso é fato, velho É fato No Play 4 Tem muito mais Pessoa jogando no Xbox Então faz com que os servidores Não estejam super lotados Igual que tá no Play 4, né cara Então acho que essa Na teoria Acho que é isso Que a conexão no Xbox Tá melhor Os servidores do Xbox Também é melhor Eu confesso pra vocês Eu já joguei no Xbox 360 COD Não Black Ops 3 Mas os servidores São melhores Mas tem muitas pessoas Tem muito mais pessoas Jogando aí Então no Play 4 Então faz com que os servidores Lotem mais Gurizada Bom galera Não tem muito O que eu falar aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E se você não for inscrito Tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De clicar aí no botão Inscrever-se Como eu falei Você vai estar ajudando Muito o canal E também não vai ficar Não vai ficar Sem perder nenhum Conteúdo de Black Ops 3 Aqui no canal Eu sou um cara Super humilde Atendo aos inscritos Então se você não me conhece Tá com alguma dúvida Sobre o Black Ops 3 Cara Não Não hesite em perguntar Cara o campo de comentário Está aí pra isso Deixa sua pergunta aí Que assim que possível Eu estarei respondendo Todos vocês Como eu sempre faço Beleza gurizada Então no mais era isso A gameplay aí Já tá chegando no final Cara Vai acabar Por tempo ali Mas eu já vou me despedindo Por aqui Espero aí Que vocês tenham gostado Mas era isso galera Valeu Falou E Fui Música 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 Tchau, tchau.